E aí, tudo bem? Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Pro Sua Enfermagem. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano. Eu quero te falar uma coisa. Você vai para o estágio agora de enfermagem? Como está a sua cardeneta de vacinação, meu querido, minha querida? Olha, é muito importante que você esteja com sua carteirinha de vacinação em dia, porque senão você não pode ir para o estágio de enfermagem. Sinto te informar. Então, se você quer saber quais são as vacinas que você precisa estar ok ali na sua carteirinha de vacinação, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou falar para você. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano, do canal Pro Sua Enfermagem. Só vou te falar uma coisa. Você já assistiu quase todos os meus vídeos e ainda não se inscreveu no meu canal? Você está de sacanagem, né? Clica já no botãozão vermelho do lado aí, já se inscreve. Nós já estamos chegando nos 600 vídeos, se já não passou, tá? Que eu tenho certeza aí que vai te ajudar e que vai te ajudar muito. Então, chega de enrolação e vamos às vacinas. Olha, para você fazer o estágio de enfermagem, você precisa estar com a sua carteira de vacinação em dia. Nós sabemos que existe o calendário vacinal, tá? Existe o calendário vacinal e você, se você tiver qualquer dúvida se a sua carteira de vacinação está em dia ou não, dê uma olhadinha no calendário vacinal. Eu posso até deixar o link aqui do calendário para que você possa estar consultando. Mas eu quero falar para você sobre as vacinas que você precisa tomar para ir para o seu estágio. A vacina de hepatite precisa estar em dia. Lembrando que a hepatite que nós falamos é a hepatite B. Hepatite C não existe vacina. Então, a sua vacina de hepatite B, ela precisa estar em dia e você vai tomar três doses. É muito importante que você esteja com as três doses da vacina de hepatite B para poder ir para o estágio. Outra vacina também que é recomendada é a SCR, que é sarampo, cachumba e rubeula. Ou chamamos ela de tripse viral. Você precisa estar também com a SCR também em dia, que é a tripse viral, para poder ir para o estágio. Lembrando que isso pode variar um pouquinho dependendo da instituição que você faz estágio. Outra vacina que precisa estar em dia é a DT, que nós chamamos de dupla adulto. A DT você vai tomar para difiteria e também para tétano. Temos também a vacina da influenza, que é dada todos os anos, que é a vacina da gripe. A vacina da gripe também, ela precisa estar em dia. E uma vacina que agora entrou a partir de 2021, que é importante, você não consegue ir para estágio e nem ir para lugares públicos com grande aglomeração, que é a vacina da COVID. Você precisa estar com a sua vacina da COVID também em dia para poder ir para o estágio. De preferência, as três doses. No mínimo, as duas doses. Então, essas são as vacinas necessárias para o campo de estágio. Vamos relembrar? Hepatite B, três doses. A SCR, que é a tripse viral, que é sarampo, cachumba e rubeula. A DT, que nós chamamos de dupla adulto, que é a difiteria e tétano. A influenza, que é a vacina da gripe. E a vacina do COVID. No mínimo, as duas doses. De preferência, as três doses. Beleza, pessoal? Então, essas aí são as vacinas que precisam estar em dia. Se a sua carteira de vacinação não está em dia, está chegando já próximo de você para o campo de estágio, já vai aí na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, já toma a vacina aí e já fica em dia para você ir tranquilamente para o estágio. E com certeza você vai ser sucesso no estágio. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários aqui que eu vou estar te respondendo. Sugestões de vídeo, também deixa nos comentários. Belezeira? Vocês ouviram aí minhas cachorralatinhas. Todas as vezes que eu gravo vídeo, as minhas cachorras começam a latir. Mas não liga com elas não, preste atenção no conteúdo. Beleza? Grande abraço aí para você do informeiro Fabiano e até o próximo vídeo.